O vencedor, só 8.500 pessoas vão ao Canindé. E não é por falta de atrações. Tem show de mulatas, banda de música e muitas estreias. Pelo Palmeiras, Índio e Valber. Pela portuguesa, quase meio time. Os laterais Edinho e Carlos Roberto, os zagueiros Gilmar e os atacantes Tiba e Zinho. Talvez por isso o jogo comece marcado pelo nervosismo. Edmundo não suporta a marcação de Caio e acerta o atacante com uma cotovelada. Na sequência, Norberto toma as dores de Caio e acerta o rosto de Edmundo. O craque palmeirense sai de maca jurando desforra. A portuguesa faz 1x0 num lance polêmico. Paulinho cruza, Veloso sai do gol e disputa no alto com o Tiba. O goleiro solta a bola e Zinho esperto aproveita a sobra. Os palmeirenses reclamam muito com o juiz Dalmo Bozano. Mas ele confirma o gol. 1x0 portuguesa. O jogo fica ainda mais tenso e Edmundo, que já tem um cartão amarelo, aproveita para pagar sua promessa. Ele entra de forma violenta em Norberto. Veja de novo. O atacante é expulso imediatamente. Com um jogador a mais, a portuguesa cresce e Paulinho desperdiça duas chances de aumentar. Mas é o Palmeiras quem faz. Valber é puxado por capitão dentro da área. Pênalti. Ele mesmo cobra e empata. 1x1. Logo aos 10 minutos do segundo tempo, Roberto Carlos fica na frente da bola no momento da portuguesa cobrar uma falta. O juiz não gosta e expulsa o lateral, que sai de campo sem entender nada. Com dois jogadores a menos, o técnico Valdir Espinosa não abre mão do direito de pedir o tempo técnico. O jogo fica parado por três minutos para que os técnicos conversem com os jogadores. Mas no contra-ataque, Zinho é derrubado por índio dentro da área. Pênalti. Paulinho cobra e define o placar. Portuguesa 2. Palmeiras, que reclama muito do juiz. 1. Eu acho que a gente é um pai de família. A gente veio aqui para um espetáculo, veio jogar futebol e tem uma pessoa que vem para a gente cá. Já na portuguesa, o clima era só de alegria e o mais contente era o jogadorzinho, que aproveitou para dedicar essa vitória aos cobradores de ônibus. Uma profissão que ele mesmo exerceu até os 21 anos de idade, antes de se tornar um jogador profissional. Valeu, né? É uma experiência muito forte dentro do ônibus, né? Cobrando. Eu vou dar um abraço muito grande a todos os cobradores do Brasil inteiro, né? Por eu ter passado por aquela situação.